O que? O que? O que? O que? O que? O meu não O que? O meu tá de Milano O que é esse aqui? O que é esse aqui? 에서 Ainda não O que? O que? O que? O que? O que? Ainda não Ainda não Nada Não O que? A gente está se distanciando. É o famoso. O famoso C4 God. Está na janela lá. A gente está se distanciando. A gente está se distanciando. A gente está se distanciando. Meu Deus. Vem dó. Sem cuspe Ai caramba Virou, virou, virou Virou não Virou não Que? Que cara vindo ai Ah, então você ta campeonato aqui na minha casinha, beleza Ah mano, não acredito Cara Nossa mano, esse cara ta muito fodido Mano Corre 3 vezes pro cara, velho Mas o cara ta foda Vamos ruxar ai Meu amigo Costa, velho Matei Vamos ruxar ai Vamos ruxar ai Já usei não Eu uso aparelho Eu nem tenho afta, mano É difícil ter afta Não Não Objetivos da missão a frente Peguem a vitória Ah, desgrama Ah Um Ah Nossa, ele jogou só em mim o míssil. Está muito gostosinho o aerosight dela. Todo mundo caiu, também caí. O caç... O caç... O caç... O caç... O caç...